Inclusive, eu vou conversar agora com o construtor em direito aeronáutico, Jorge Ferreira. Tá na tela com a gente, coloca ele aqui, por favor. Bom dia, Jorge, obrigado pela sua participação. A primeira pergunta que eu faço é, foi um pouso forçado? Porque aparentemente a aeronave não teve muitos estragos, não é? Ela nos despedaçou, como acontece em uma queda. E as vítimas ali estavam conscientes, fraturas, normal de algo parecido com esse. Mas foi um pouso forçado ou foi uma queda mesmo desse avião? Bom dia a todos, né? Olha, o que nós estamos verificando, né? Nós temos que sempre aguardar as conclusões do relatório do acidente, né? Ou seja, as investigações que devem ser feitas. Então isso aí tem sempre que ser visto com calma. Aparentemente, pode ter sido sim um pouso forçado. Vemos que aí praticamente foi uma manobra controlada. Temos, inclusive, né? Que daram parabéns ao piloto, né? Porque ele conseguiu levar uma aeronave que deu uma pane e essa aeronave deu uma pane grave. Porque é uma aeronave extremamente segura, uma aeronave que tem dois motores, que é capaz de voar com o motor apenas. E mesmo diante de uma circunstância tão terrível, tão complicada, ele conseguiu conduzir essa aeronave para o pouso em uma região praticamente desabitada dentro de Goiânia. Agora sim, a aeronave, né? Ela sofreu danos severos. Nós não sabemos se ela será possível de ser feita a sua recuperação. Houve ferimentos. Felizmente, todos estão vivos, estão bem. E, como se diz, né? Agora, caberá a aeronáutica desvendar o que aconteceu. Muito importante que o piloto esteja vivo, porque o piloto é uma fonte importantíssima de informações. Porque, com um acidente aeronáutico, você sempre pode aprender. Ainda mais como é o caso de uma aeronave que é considerada uma aeronave top de linha. 2017, uma aeronave cara, uma aeronave extremamente moderna. E que, senão, não se tem muita notícia de acidentes com esse tipo de aeronave. Então, as causas, né? Que podem ser várias. Pode ser, por exemplo, né? Apenas uma elucubração. Aqui, nós podemos dizer. Não se sabe se foi um choque com aves, se foi uma ingestão, se foi, de repente, um entupimento de vias de alimentação dos motores. Então, isso ainda está muito cedo. O importante é que não houve vítimas no solo, não houve danos a terceiros em solo. E o piloto e a passageira estão no hospital, estão estáveis. Jorge, já tem a informação se o piloto tentou fazer contato com a torre do aeroporto Santa Genoveva, porque ele teria decolado do aeródromo, né? De onde acontecem ali aulas, enfim. E, durante o voo, teria tentado fazer esse pouso, então, no aeroporto Santa Genoveva. Houve essa comunicação? Aparentemente, as informações que estão chegando é que teve, sim, um repórter do piloto tentando informar a pista, a torre do aeroporto Santa Genoveva, né? Que ele partiria para o pouso. Porque quando você decola uma aeronave dessa, depois de uma determinada altitude, ou você pausa em frente, livrando obstáculos, ou você tenta retornar para o aeródromo de origem. Agora, o Santa Genoveva, como ele estava aparentemente indo para Brasília, o aeroporto Santa Genoveva estava mais à mão. Obviamente que tinham caminhos, né? Tinham áreas melhores e mais opções para que ele efetuasse o eventual pouso de emergência. Ele acabou pousando, né? Acabou se acidentando a pouco mais de um quilômetro, um quilômetro e meio da cabeceira da pista do aeroporto Santa Genoveva. Mas, de fato, o que temos até agora é que houve essa tentativa de comunicação. É um avião novo, um avião moderno. A gente acompanha pelas imagens aí também. Como o Jorge disse, de 2017, a fabricação. Quanto custa, Jorge, uma aeronave dessas? Olha, uma aeronave dessa nova, ela custa entre 1 milhão e 600 e 2 milhões e 200 mil dólares, dependendo do modelo. É fabricada na Áustria. Essa aeronave, inclusive, tem uma característica muito interessante, porque ela, apesar de ser uma aeronave bimotora, apesar de ela ser uma aeronave, né, que tem dois motores com cilindros em linha, ela é movida a querosene de aviação e, em alguns países, ela, inclusive, pode funcionar com diesel. O diesel S10, aqui no Brasil não está autorizado, mas ela pode, sim, que ela voa com querosene, que é bem mais barato, inclusive, do que a gasolina de aviação. Inclusive, também, isso é uma questão de segurança, né, porque o querosene de aviação, ele tem menos ignição, ele é um pouco mais difícil de pegar fogo do que a própria gasolina de aviação em si. E esse avião, ele estava carregado, ele estava bem abastecido para chegar até Brasília ou fazer outras pernas. Aí nós temos que, realmente, que aguardar o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes, que vai, nesse momento, chegar ao local e fazer o RAI, que é o relatório de ação inicial, que é o levantamento topográfico, verificar a documentação da aeronave e vai também verificar a documentação da tripulação. Ok, Jorge, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Lembrando que a chegada dos técnicos da CENIPA está prevista para acontecer por volta de 10 horas da manhã e aí as investigações vão se iniciar para identificar o que realmente provocou esta queda. Mais uma vez, obrigado, Jorge. Forte abraço para você. Daqui a pouco a gente volta a falar também sobre esse assunto, com mais informações sobre esse acidente que aconteceu ontem na capital. da CENIPAÇÃO.